E a presidenta Dilma Rousseff disse ainda que o governo federal vai dar apoio aos estados que solicitarem a presença da Força Nacional de Segurança como ocorreu com a greve dos policiais militares na Bahia. A presidenta afirmou que considera legítimas as reivindicações dos movimentos grevistas, mas não concorda com a anistia para quem cometer atos ilícitos. Eu acho que você tem de respeitar democraticamente os movimentos e suas reivindicações. Não concordo em alguns casos, de maneira alguma, com processo de anistia que parecem sancionar qualquer ferimento da legalidade. Não concordo, não vou concordar.